A presidenta Dilma Rousseff está em Hanover, na Alemanha, onde participa da Feira Internacional de Tecnologia de Informação e das Comunicações, a maior feira de tecnologia do mundo. Na abertura da Cebit 2012, a presidenta afirmou que tecnologias são instrumentos de inclusão social. Dilma Rousseff também comentou a injeção excessiva de recursos por países desenvolvidos para conter os efeitos da crise econômica mundial. Na abertura da Cebit, considerada a maior feira de tecnologia da informação do mundo, o Brasil foi anunciado como o país tema dessa edição, o primeiro da América Latina a ter esse destaque. No palco, o presidente da Google apresentou o tema da feira este ano, que é confiança digital. A cerimônia de abertura teve direito até a uma conversa ao vivo com um astronauta, que no momento do contato tinha acabado de passar sobre o Brasil no espaço, a uma velocidade de 28 mil quilômetros por hora. Em homenagem ao país, ele também fez menção ao futebol brasileiro. E o cantor Carlinhos Brown deu o tom brasileiro ao evento. No discurso de abertura, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou a importância da participação do Brasil na feira, e afirmou que as novas tecnologias também podem ser um instrumento de inclusão social. Segundo a presidenta, este ano promete trazer novos avanços, como a implantação da internet de quarta geração no país, que deve estar disponível já em 2013, e a construção de cabos óticos para ligar o Brasil a outros continentes. Contrataremos ainda, em 2012, a construção de cabos óticos submarinos, para ligar o Brasil, a América do Norte, a Europa e a África. Estas saídas internacionais serão somadas a um anel ótico sul-americano, cuja implementação foi decidida pelos países que integram a Unasul. Teremos, assim, um aumento da capacidade e um barateamento dos custos das conexões como um todo. Mas, sobretudo, garantiremos a soberania das comunicações na América do Sul. Ao discursar após a presidenta Dilma Rousseff, a chanceler alemã Angela Merkel criticou medidas protecionistas unilaterais como estratégia para sair da crise financeira internacional. Mais cedo, a presidenta conversou com a imprensa e afirmou que um dos assuntos inevitáveis no encontro com a chanceler Angela Merkel é novamente a preocupação com as medidas adotadas pela União Europeia diante da crise. De acordo com a presidenta, a política monetária expansionista tem efeito nocivo aos países emergentes, causando a desvalorização das moedas. Uma coisa importante é que os países desenvolvidos não só façam políticas expansionistas monetárias, mas façam políticas de expansão do investimento. Porque o investimento não só melhora a demanda interna, mas abre também demanda externa para os nossos produtos. Dilma Rousseff e a chanceler alemã participaram ainda de um jantar de trabalho para discutir parcerias estratégicas entre os dois países e outros temas de interesse global, como a reforma de instituições públicas e econômicas. Amanhã, as duas visitam estandes da SEBIT, que contam com a participação de 76 empresas brasileiras. Também está prevista uma declaração à imprensa.